Galera, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um passo a passo, o que vocês devem fazer no Grand Chase Classic do começo ao fim. E galera, caso você venha a gostar do conteúdo, não deixe de deixar aquele like para ajudar o canal e se inscreva para continuar acompanhando, beleza? Sem mais demoras, bora para o vídeo. Bem galera, o primeiro passo que vocês vão estar fazendo aí ao começar no Grand Chase Classic é estar escolhendo o personagem de vocês. Eu aconselho vocês estarem pegando o personagem da sua preferência, mas caso você queira uma indicação, o personagem que eu indico que você está começando é o Laz. Caso do seguinte, o Laz possui a melhor coleção do jogo. A coleção é que dá 4% de acerto crítico e 10% de dano crítico. A coleção, para quem não sabe, é um recurso que é aplicado em toda a conta. Então esses stats que você vai pegar aqui na coleção do Laz vai ser aplicado em todos os demais personagens do jogo. Bom, e é um personagem que é bem legal também de estar jogando, tá bom? Beleza pessoal, uma vez que vocês tenham escolhido o personagem de vocês, o que é que vocês vão estar fazendo agora? O segundo passo galera, é vocês alcançarem o level 20, tá? Como é que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar passando as fases normalmente, né? Vai passar a primeira fase aqui, a segunda, a terceira e sempre completando aqui as missões. Dê prioridade sempre de completar essa missão épica, tá? Sempre lembre de completar essa missão épica, tá? Essa missão épica aqui é somente você passar uma fase uma vez, aí você termina ela. Então terminou a primeira fase, termina aqui as missões todas, tá? Beleza pessoal, uma vez que vocês tenham pegado o level 20, o que é que vocês vão estar fazendo aí agora? O terceiro passo galera, é vocês estarem pegando a segunda classe. Bom, caso o seu personagem não tenha a segunda classe, por exemplo, você tiver pego o Veigas, um outro personagem que não tenha a segunda classe, você ignora esse passo, né? E já passa pro próximo, beleza? Mas caso o seu personagem tenha a segunda classe, né? O que você vai estar fazendo agora é pegar a segunda classe. Pegar a segunda classe aí basta você passar aqui o Pantul Esquecido uma vez, né? Aqui no Cemitério dos Mortos você não precisa passar ele pra pegar o Step 2, né? O Step 2 é só derrotar 8 Orcs, né? Você simplesmente derrota os 4 Orcs ali no início, você sai da fase e repete esse processo aí pra você tá terminando o Step 2 mais rápido, tá? Aqui na Cidade Abandonada é completar ela 3 vezes, né? Você vem aqui e completa ela 3 vezes pra terminar o terceiro Step. O quarto Step é derrotar 100 Mobs, tá? De nível apropriado. Então, no caso, você pode ir nas fases aí que contar os Mobs pra último Step. Então, por exemplo, se você passou o Castelo de Gaicose aqui, né? Aí vai liberar a Terra de Prata. Se aqui na Floresta Antiga contabilizar os Mobs pra você pegar a segunda classe, né? Os 100 Mobs aí, você continua passando aqui na Floresta Antiga. Aí a próxima fase, se contabilizar, você passa a próxima, tá bom? Fica sempre nesse intervalo de nível aí, né? Sempre avançando as fases, se for impossível. Uma vez pegado a segunda classe, galera, o que vocês vão estar fazendo agora? O quarto passo, galera, é vocês estarem liberando o Portal Dimensional de Elia, tá? Então, no caso, vocês vão passar toda aqui a Terra de Prata, passar a Fortaleza de Victor, chegar aqui em Elia, completar o Marte Patusei e estar desbloqueando aqui o Portal Dimensional. Bom, uma vez vocês desbloqueado o Portal Dimensional, o que vocês vão estar fazendo aí? O quinto passo, galera, é vocês estarem pegando o Level 40, tá? Então, vocês vão upar aqui no Portal Dimensional até pegar o Level 40. Uma vez que vocês tenham pegado o Level 40, galera, o que vocês vão estar fazendo aí? O sexto passo, galera, é vocês estarem pegando a terceira classe, tá? Então, no caso, vocês vão fazer o Step 1 aqui no Marte Patusei, né? Depois vai vir fazer aqui o Step 2 aqui no Castelo de Kamiki e o Step 3 aqui no Templo de Fogo, né? Vocês vão fazer os três Steps nessas três fases. E o quarto Step, que é derrotar 180 mobs, né? Você faz da mesma maneira que eu falei pra vocês estarem fazendo, né? Na segunda classe. Vocês vão completando aí as missões na medida do possível que os mobs contabilizar, né? Vocês vão avançando. Bom, uma vez que vocês tenham terminado o Step 4, né? Que é derrotar 180 mobs, o quinto Step é você estar participando aqui, né? Da Forna Infernal. O que eu conselho vocês estarem fazendo é o seguinte. Vocês só irem participar, tá? Não terminarem a fase. Simplesmente entra na fase, deixa o personagem morrer. Aí vai sair da fase automaticamente. Aí vai contar uma vez lá pro Step 5. Depois entra e faz o mesmo processo de novo pra você estar pegando a terceira classe. Bom, não termine a missão porque a missão do desafio Apple, ela te dá experiência de acordo com o seu level. Quando mais level você tiver, mais experiência ela dá. E a gente vai usar isso ao nosso favor futuramente pra pegar os levels mais altos, né? Mais rapidamente, tá? Eu não aconselho você a estar fazendo ela. Você guarda ela aí pra estar utilizando depois. A não ser que você não vá fazer esse processo, né? Que eu tô ensinando agora num dia só. Aí você pode já completar ela aí sem problema nenhum, tá bom? Mas caso você vai fazer esse passo a passo aí, por exemplo, até pegar o 85, né? Se você não tem pretensão de pegar o 85 num dia só, você vê que não vai dar pra pegar o 85 num dia só. Você pode passar ela aí, porque no caso, no outro dia, né? Depois das 9 horas, se dizer, né? Ele vai estar resetando aí pra você não perder a diária. Você pode estar completando, bom? Mas caso você tenha pretensão de pegar o 85 num dia só, né? Que dá pra fazer. Seguindo esse passo a passo aqui. Você guarda aí essas duas idas gratuitamente aí pra gente utilizar depois. Pra gente tá pegando mais experiência. Bom, então galera, uma vez que vocês tenham pegado a terceira classe, o que vocês vão estar fazendo agora? O sétimo passo, galera, é vocês estarem liberando o portal dimensional de Xenia, tá? Então vocês vão passar aqui todas as fases de Ega, caso você não tenha feito isso ainda. E está vindo aqui na chegada de Xenia, né? E passando uma vez pra liberar o portal dimensional aqui de Xenia. Uma vez que vocês tenham chegado aqui em Xenia também, né? Vocês vão estar começando a dropar as runas, tá? A runa, galera, vocês vão estar pegando as runas que te derem mais status. Então a runa que aparecer aqui em primeirinho, né? Vocês veem e equipe. Tá bem? Aqui, equipe, a runa e pronto. Bom, bom. Apareceu uma runa que ela tá dando mais status que você equipa ela. Ela tá dando menos, né? Você deixa anterior. Até vocês conseguirem dropar runas que dão esse efeito aqui da raiva, tá? Que tem essas espadinhas aqui. Caso do seguinte. Esses efeitos aqui, né? Ele aumenta 5% do seu ataque. Por exemplo, essa runa aqui, ó. Ela dá mais 1.671 de ataque total. Só que essa runa aqui, ela dá a mais. Ela dá 131 de HP, né? 0,9 de acerto crítico, né? Só que eu equipando essa runa aqui, né? Duas dessa runa aqui, eu vou ganhar aqui 5% de ataque. Só que essa 5% de ataque, ela só é aplicada no jogo, né? No qual é 5% do meu ataque atual. O meu ataque atual, né? Com ela, é de 24.427. Se eu pegar uma calculadora, fazer 5% desse valor, né? Multiplicar aí 24.427 vezes 0,05. Daria aí 1.221. Então, no caso, eu equipando essa runa aqui, dando esse efeito aqui de raiva, vou aumentar 1.221 do meu ataque. Mesmo essa runa aqui aumentando mais o meu ataque total, eu equipando essa runa aqui da raiva, tá? Eu vou estar dando mais dano em fase, por causa que quando eu atuvi com esse efeito aqui da raiva de ter duas runas com esse conjunto, né? Eu ganho essa quantidade. Então, toda vez que você for equipar uma runa, né? Você tem que fazer esse cálculo. Será que se eu tiver com esse efeito 5%, né? Não é melhor do que eu ter esse aumento aqui de acerto crítico e de HP? No caso aqui, eu só tô ganhando 0,92 de acerto crítico. Já eu equipado com esse conjunto, eu tô tendo um aumento de 1.221, tá? Então, no caso, enquanto vocês não tiverem esse efeito aqui de conjunto, vocês aqui com a primeira que tiver aí no inventário. Quando você chegar a receber duas runas que dão esse efeito, tem esses símbolos, né? Vocês fazem um cálculo, né? Se compensa mais eu utilizar o conjunto ou se é utilizar a runa que tá mais forte no momento. Bom, vamos ver se vocês têm liberado o portal dimensional de Xenia. O que vocês vão estar fazendo aí? O oitavo passo, galera, é vocês estarem pegando o level 60, tá? Aqui no portal dimensional. Então, vocês vão upar aqui até pegar o level 60, bom? Vamos ver se vocês têm pegado o level 60. O nono passo, galera, é vocês estarem começando a quarta classe aí, tá? E indo até o step 3, tá bom? A gente não vai pegar a quarta classe inteira. A gente só vai upar até terminar o step 3, tá bom? Então, no caso, vocês vão estar liberando essas duas fases aqui, né? O Templo da Luz e o Vale do Ipenuma pra começar a pegar a quarta classe, né? O step 1 aqui do desfiladeiro incandescente, né? Vocês vão passar o step 1 aqui no desfiladeiro incandescente. Terminou. Vocês vão pro altar da ruína, da harmonia, né? Vão terminar o step 2 aqui. E aqui no altar da destruição, vocês vão estar terminando o step 3. Vamos ver se vocês têm terminado o step 3. O que vocês vão estar fazendo? O décimo passo, galera, é vocês irem para o portal dimensional de Atom. Tá bom? Você está desbloqueando aí o portal dimensional de Atom. No caso, vocês vão passar aqui a Floresta da Vida, o tempo de sintonia. E passar aqui o campo de Goblins uma vez pra desbloquear aqui o portal dimensional. Uma vez que vocês têm desbloqueado aqui o portal dimensional de Atom, o décimo primeiro passo aí, o que vocês vão estar fazendo, tá? É pegar o level 73, tá? Então vocês vão passar aqui no portal dimensional até o level 73, tá bom? Não passem do level 73. Chegou no 73, para aí, não avança mais, tá bom? Aí, galera, uma vez que vocês têm pegar o level 73, o que vocês vão estar fazendo aí? O décimo segundo passo, galera, é vocês estarem pegando juntamente a quarta barra, a quarta classe e já dando o início, né? Na quarta skill. Por isso que a gente não finalizou a quarta classe lá em Xenia, né? Porque agora a gente vai fazer três coisas ao mesmo tempo, a gente vai poupar tempo em vez da gente pegar a quarta classe, depois começar a fazer a quarta barra, depois a gente fazer a quarta skill, a gente vai fazer as três ao mesmo tempo, tá bom? Então por isso que a gente não terminou a quarta classe lá em Xenia. Bom, então no caso agora a gente vai fazer as três coisas ao mesmo tempo. Só que para vocês fazerem isso, vocês vão precisar fazer o seguinte. Vocês vão estar vindo aqui nos desafios, desafios, vou apertando a tecla M, vai estar aparecendo para vocês aí a missão da quarta barra, né? O que vocês vão estar fazendo? Vocês vão vir aqui, vão estar apagando a missão da quarta barra, vocês apagam ela, tá bom? Toma cuidado para não apagar a missão da quarta classe, é da quarta barra, a de level aí 70. Vamos ver se vocês tenham apagado a missão da quarta barra, vocês vão vir na lojinha, vão comprar novamente a missão da quarta skill, a missão da quarta barra. Uma vez que vocês tenham comprado as duas, vocês vão vir lá no inventário de vocês e vão estar confirmando a missão da quarta skill e depois da quarta barra. Tem que ser nessa ordem, tá? Senão não funciona. Então vocês vão confirmar a missão da quarta skill e da quarta barra, tá? Dessa maneira aí, para estar ativando as três missões ao mesmo tempo. Aí galera, vocês simplesmente vão estar seguindo a missão da quarta barra, tá? Vocês vão passar aqui as idas, né? Que são o step 1 e o step 2 aqui no campo de goblins, vocês vão passar aqui a quantidade necessária. Depois no step 3 e step 4 aqui na passagem subterrânea, vocês vão passar aí os dois steps, né? Depois aqui na Vila Cujim, vocês vão passar o 5º step e o 6º aqui na Vila Cujim, né? E por último aqui no Deserto dos Milagres, né? Para você estar finalizando a missão da quarta barra. Automaticamente vocês já vão ter terminado o step 4 da quarta classe e a missão da quarta skill, né? Já vai ter pegado uma quantidade de mobs bem legal. Então é por isso que a gente veio aqui para a Tom e não podia pegar leve 70 mais do que leve 73, porque se a gente pegasse mais de leve 73, não ia contabilizar todas as missões. Beleza pessoal, uma vez que vocês completaram aí a quarta barra, o que vocês vão estar fazendo aí agora? O 13º passo, galera, o que vocês vão estar fazendo aí? Vocês vão estar liberando a quarta skill, tá? Esse passo, ele é opcional. Caso você queira liberar a quarta skill já, você pode estar fazendo ele. Caso você não queira, né? Você pode estar ignorando ele. E no caso a gente vai estar fazendo é o seguinte, vocês vão estar passando aqui a Vila dos Bandidos, tá? E vai estar finalizando a quarta skill aqui nessa fase, tá? O desfilador de Rá, por causa que ela é uma fase aí bem rápida de se fazer e possui uma quantidade de mobs muito grande. Você não precisa finalizar a fase. Conselho a vocês irem até o semi-boss, né? E tá derrotando ele saindo, tá bom? Não aconselho vocês estarem derrubando ou derrotando o boss. Mas caso você queira, pode estar finalizando também. Uma vez, galera, que vocês tenham terminado a quarta skill, né? O que vocês vão estar fazendo aí agora? O décimo quarto passo, tá? É vocês estarem liberando o portal dimensional de Arquimídia, tá bom? Então vocês vão passar aqui a fase do pirâmide 7 e vão vir aqui para Arquimídia e passar bases anões para liberar aqui o portal dimensional. Bom, uma vez que vocês têm liberado o portal dimensional de Arquimídia, tá? O que vocês vão estar fazendo aí? O décimo quinto passo, galera, é vocês estarem passando aí o portal dimensional uma vez, tá bom? Chega aí, passe ela uma vez, pegue a quantidade de level que der, né? Só uma vez aí e finaliza. Bom, uma vez que vocês passaram uma vez aí o portal dimensional, o que vocês vão estar fazendo? O décimo sexto passo, galera, é vocês estarem terminando a quarta classe. Vão passar aqui quatro vezes o altar da ruína, né? Para pegar a quarta classe. Depois que vocês pegarem a quarta classe, vocês vêm aqui e passam duas vezes a Fornalha Infernal. Bom, passam duas vezes que a gente guardou aquela hora. Uma vez que vocês liberaram a quarta classe e passaram aqui a Fornalha Infernal, tá? O que vocês vão estar fazendo agora? O décimo sétimo passo, galera, é vocês estarem voltando para o portal dimensional e estar farmando até o level 83, tá? Que é o nível aqui que, no caso, eu recomendaria a mim, tá bom? Então vocês vão estar upando aqui no portal dimensional até pegar o level 83. Uma vez que vocês tenham pegado o level 83, o que vocês vão estar fazendo aí? O décimo oitavo passo, galera, é vocês virem aqui nas Torre das Ilusões, tá bom? Vocês vão passar os três primeiros andares. Andar 1, andar 2, andar 3, tá? A gente não passou a Torre das Ilusões quando liberou por causa que, assim como no desafio Apple, quando mais level a gente tiver, né? Mais experiência a gente ganha, tá? E a Torre das Ilusões é um dos melhores locais, né? Preciso dizer, o melhor local para pegar a experiência. Então, no caso, a gente guardou essas entradas aqui para utilizar nos níveis mais altos, né? Preciso dizer, são os mais demorados de pegar. Então, no caso, a gente vai estar pegando a experiência desses três primeiros andares. Andar 1, andar 2 e andar 3. Uma vez que vocês tenham terminado as três idas aqui na Torre das Ilusões, o que vocês vão estar fazendo aí agora? O décimo oitavo passo, galera, é vocês estarem finalizando o level 85, tá? Se caso você já tiver pegado o level 85, você ignora esse passo, mas na grande maioria das vezes você ainda não termina, né? Mesmo você tendo passado as três idas aqui na Torre das Ilusões. Bom, aí no caso que vocês não podem estar fazendo, vão estar voltando aqui para o portal dimensional até pegar o level 85, tá? Caso você não tenha pego. Pessoal, uma vez que vocês tenham finalizado o level 85, né? Seu personagem vai estar no level máximo, né? E o que vocês vão estar fazendo aí agora? O vigésimo passo, galera, é você estar liberando o Chaser Level, tá? Porque esse recurso aqui vai estar aparecendo para vocês uma missão aqui no desafio, tá? E vocês vão estar completando ela para estar liberando aí o Chaser Level. Uma vez que vocês tenham liberado o Chaser Level, galera, o que vocês vão estar fazendo aí? O vigésimo primeiro passo, galera, é vocês estarem pegando 60k de ataque total. Vocês estarem pegando aí o Rank SS, tá bom? Que a gente vai precisar dele para estar fazendo o melhor set do jogo, tá bom? E como é que vocês vão estar fazendo isso aí? Vocês vão pegar o SS aí, terminando as missões épicas aqui das missões, né? Como eu falei para vocês, para terminar a missão épica aqui, basta vocês completarem uma missão, né? Uma vez, né? Então, no caso, vocês vão completar todas as missões aqui de Arquimídia. Vai fazer os desafios épicos todos os dias, tá? Para pegar os equipamentos da Fênix, que a gente também vai precisar. E também com a ajuda das runas, né? Que vocês estiverem pegando, tá bom? Aí, no caso, galera, vocês não precisam se preocupar com o 7, tá? Vocês vão equipando os que aparecer com essa flechinha aqui para cima, tá? Equipem eles todos aí para aumentar o máximo possível o seu ataque total, tá? Não precisa se preocupar com o 7, né? Se o 7 vai ficar... Se o 7 é de um ou de outro, não precisa se preocupar com isso. O que você vai estar fazendo é sempre equipar os sets, né? E os equipamentos que vieram com essa flechinha aqui, né? Que aumenta o seu ataque total. Então, sempre equipe aí para aumentar o seu ataque total mais rápido possível pegar os 60k, tá? Aí, no caso, vocês passam aqui todas as missões épicas, como eu falei, tá? Terminem todas as missões aqui. Passam o desafio épico todos os que estiverem, né? Duas vidas aqui na Fornária, duas e no altar da Ruína e três vidas aqui na Torre das Ilusões para pegar os acessórios. E, caso você queira também, você pode vir aqui na fronteira de Caruel para estar formando o 7 Caruel que também é um 7 aí bem legal que dá bastante status, tá? Aí, vocês podem estar equipando as cartas, tá? As cartas aí, vocês podem estar equipando na arma e na luva. Vocês podem estar colocando acerto crítico tanto na luva e na arma. Acerto crítico, vocês podem estar colocando a melhor carta que vocês tiverem no momento. Não precisa se preocupar com acerto crítico porque acerto crítico a gente nem coloca na luva e nem na arma, tá? Só se caso você queira. Mas, futuramente, também, você ir no Berkos, né? Você consegue pegar essa cartazinha aqui do Dragãozinho. É uma carta aí muito boa, né? De acerto crítico aí. Mas, como eu falei, a gente quase, praticamente, não usa a carta de acerto crítico. É somente dando crítico. Então, as de acerto crítico, você pode estar colocando a melhor que vocês tiverem no momento. Nas demais partes do set, vocês vão estar colocando Recuperação de MP, tá? Vocês podem estar colocando aí. Coloquem das cartas de Xenia pra trás, tá? Por exemplo, essa carta aqui, ó. Dá 4,62. Então, essas cartas aqui da Recuperação de MP, vocês podem estar colocando em todos os set, já que é o status aí que mais aumenta depois de acerto crítico e dano crítico com o ataque total do personagem. E pegue as runas também, né? No decorrer disso, né? Você vai pegando runa e sempre equipe as runas que estiverem aqui em primeiro, né? Que aumentar aí o seu ataque total. Vocês vão estar ignorando por enquanto aquele efeito lá de conjunto que eu falei pra vocês mais cedo. Vocês podem estar ignorando e focando 100% somente nas runas aí que aumenta o ataque total. Uma vez vocês terem pego 60k, né? O que vocês vão estar fazendo aí? Agora, galera, vocês vão estar indo atrás do set da Fênix Lendária. Caso você tenha uma dúvida de como pegar o set da Fênix Lendária, tem um vídeo aqui no canal no qual eu ensino, né? A melhor maneira pra você estar farmando o set da Fênix, tá? Mas não tem segredo. Você pode estar vindo aqui na loja Épica e estar comprando ele já em lendário, né? Ou melhorando ele aqui na loja Épica, né? E pra vocês estarem pegando moedas Épicas, vocês podem estar pegando aqui os desafios Épicos, né? Através aqui das moedas quebradas, né? Ou através do Eclipse. Tem um vídeo aqui no canal também que eu ensino a melhor maneira de vocês estarem farmando moedas Épicas. Bom, então o próximo passo é vocês estarem pegando o set da Fênix Lendária. E juntamente, galera, vocês vão estar fazendo o Berkas, né? Que é por isso que a gente pegou o 60k pra gente ir junto farmando o set da Fênix, né? Indo aqui todas as entradas com esse personagem. Vocês já podem ir aqui no Berkas e já está começando a fazer o Berkas pra pegar os equipamentos do Ares. Bom, caso vocês também podem estar fazendo aí o set do Berka. Aí nesse meio tempo, galera, que vocês forem pegar o set da Fênix Lendária, o que vocês vão estar fazendo. É vocês estarem fazendo esse mesmo processo que a gente fez aí no caso com esse personagem dos demais personagens, tá? Aí no caso, você pode escolher o próximo personagem da sua preferência, mas caso você queira uma indicação, né, de qual o próximo personagem que você está criando, eu aconselho vocês estarem seguindo o mesmo exemplo do Lázio, indo pela coleção. pegando aqui os personagens que deram melhores status, né, por exemplo, aqui a Liri, né, ela dá acerto crítico, que é um status aí que tem muito peso, né, pegando aqui o Jin, que também dá acerto crítico, pegando aqui o Aedel, que dá também acerto crítico, pegando o Lux aqui, que também dá acerto crítico, depois vindo atrás dos personagens que dão crítico, né, no caso o Dio, o Sigh Hart, o Veiga, sempre nesses personagens aí que tem a melhor coleção, que dão os melhores status aí que aumentam mais o ataque total, no caso que quando mais você pegar os personagens que dão mais, os status que dão mais ataque total, é mais fácil para você pegar 60k, né, e até mais do que isso. Então, no caso, eu indicarei vocês, tá, continuando através da coleção, caso você queira. Aí, no caso, como é que vocês vão estampando esses personagens? Vocês vão fazer as diárias aqui com o primeiro personagem, o personagem que vocês pegaram 85, passar aqui todas as idas, o Berkas, vocês vão lá, né, e continuam upando os demais personagens, tá, então terminou as diárias com o primeiro personagem, vai para o segundo. Aí faz todo esse processo que a gente fez com o primeiro personagem, finalizou o segundo personagem, aí você vai para o terceiro, aí você faz as diárias do primeiro e do segundo personagem e vai formar o terceiro. Aí você fica seguindo esse processo aí toda a vida, tá, porque quando mais personagens você tiver, você vai mais formar mais moedas da época, vai formar os recursos mais rápidos. Bom, e uma dica, galera, que quando você terminar o primeiro personagem, você pode estar vindo aqui no Archeon, né, até aberto aqui hoje, e está pegando esse item aqui, ó, tá, o Anel Angelical. O Anel Angelical, ele aumenta 50% de experiência do personagem. Bom, no caso, se o Archeon tiver aberto, né, nesse processo, você pode vir aqui e estar participando aqui do Archeon para estar pegando esse anel aqui que aumenta a experiência do personagem. Bom, feito isso, galera, qual que é o próximo prazo? O próximo passo, galera, é a gente estar pegando o set do Berkas Lendário, tá? Caso você tenha alguma dúvida de como é que pega o set do Berkas Lendário, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a melhor maneira de você estar fazendo o set do Berkas Lendário, tá bom? Uma vez que vocês têm pegado o set do Berkas Lendário, galera, o que eu conselho vocês estarem fazendo aí agora é vocês estarem pegando o 100k com o personagem de vocês. No caso, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz de como você está pegando o 100k, lá eu mostro lá o passo a passo que vocês vão estar fazendo o set do Berkas, né, qual cartas vocês vão estar colocando, né, e tudo mais para estar pegando o 100k, tá? E as runas, né, fica daquela maneira que eu falei para vocês, né, vocês equipam aí a mais forte que tiver no momento e sempre olhando, né, o efeito de conjunto, né, como eu falei para vocês, se o conjunto lá da raiva for melhor do que o efeito, né, da runa crua, né, se dizer, ela aplica direto, né, você usa o efeito de conjunto. Caso o efeito seja pior, você coloca a que tiver mais forte. Uma vez que vocês tenham pegado o 100k, praticamente vocês já estão aí no endgame do jogo, tá? O que vocês vão estar fazendo aí daí para frente? Vocês vão estar vindo aqui para a Arie, tá? Para estar farmando runas mais fortes. E vocês vão estar fazendo o Seer. Então, galera, praticamente vocês já estão no endgame. Quando vocês chegarem nesse ponto, praticamente vocês já vão saber tudo aí de Grand Chase vocês já vão ter uma formalização bem completa do jogo. Mas caso vocês queiram que eu faça uma parte 2, né, dando continuidade já conteúdo de endgame mesmo, né, posso estar fazendo aqui. Mas, por enquanto, é isso aí, pessoal. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, galera, não deixe deixar aqui de like para ajudar o canal. Caso você queira receber mais conteúdos como esse, basta você se inscrever e para se notificar, é só ativar o seu novo lado. E caso você queira apoiar o canal, gosta dos vídeos aqui do canal, quer me ajudar, você pode estar me ajudando através dos próprios meios aí do YouTube ou através do Pix aí na descrição o canal do Scat Belmonte é o Bojemei.com Então é isso aí. Até a próxima aí. Luz! 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 Luz!